Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui porque é o seguinte, mano, no mês de agosto, é isso mesmo, tivemos aí uma gemação absurda, se você é do mundo de Clash Royale, com certeza você sabe do que eu estou falando e de quem eu estou falando, mas pra quem vive no mundo da lua, tivemos aí as maiores gemações brasileiras de todo o Clash Royale. Vocês lembram que um tempo atrás eu postei um vídeo dos maiores gemadores aí, geral, né, globalmente, acabei esquecendo alguns e muita gente comentou de outros aí recentemente do meu vídeo, então eu decidi fazer esse que é dos maiores gemadores de Clash Royale brasileiro. Em quarto lugar, temos aqui nosso querido amigo Gelones Clash Zones, ele que gastou neste vídeo, lembrando que todos os vídeos vão estar aí na descrição também, se você quiser ver os quatro vídeos completos aí do pessoal abrindo, e também o outro vídeo que eu fiz dos maiores gemadores, vão estar tudo aí na descrição, e é isso aí. Mano, começando com o vídeo do Gelli, que gastou 200 mil gemas e ganhou mais de 25 fucking mil lendárias, meus amigos, 25 fucking mil lendárias, 25 fucking mil não, 25 fucking lendárias só, não tem fucking mil não. Ele abriu a maioria em baú super mágico, mano, e alguns mágicos e alguns baús gigantes também, mas mano, 200 fucking mil gemas, meus queridos. Em terceiro lugar, temos aqui o nosso querido amigo Cauê MP, um dos melhores jogadores de Clash Royale do Brasil, como vocês já sabem, ele que gastou aí 250 mil gemas no vídeo dele, e ele prometeu gastar mais 250 mil totalizando 500, eu queria que ele tivesse gastado 500 no mesmo vídeo, mas ele não fez isso, mano, ele gastou 250 mil ficando no nosso terceiro lugar, E ele abriu tudo, completamente tudo, em baús super mágicos, em busca desta carta que saiu agora da Bruxa Sombria e do Mega Cavaleiro. Tanto é que um dos motivos que fez esses quatro gastarem tantas gemas foi justamente o Mega Cavaleiro, o lançamento dessa carta, então todo mundo queria gemar pra conseguir nível 5 o mais rápido possível. Em segundo lugar, tivemos aqui no canal do Peixetro, o Jinion, ele gravou o vídeo, mandou pro Peixetro, ele postou no canal dele lá, o cara gastou mais de 700 fucking mil gemas, meus queridos. 700 mil gemas, mano, vocês tem noção do que que é isso, mano, 700 mil gemas, meus queridos? É muita gema e ele gastou, se eu não me engano, ele tinha 700 mil gemas no vídeo, no começo do vídeo, só que depois faltava, se eu não me engano, uma ou duas, um ou dois Mega Cavaleiros, ele acabou comprando mais gemas e gemou mais e ele conseguiu os 20 Mega Cavaleiros nessa gemação total, mano. É bizarro, sensacional, mano, meu Deus, 700 mil gemas, já imaginou você abrir isso, velho? E por último, mas não menos importante, o maior gemador que tivemos até hoje do Clash BR, mano, é o maior gemador do Clash BR, eu não sei se foi o maior gemador em geral, mano, porque eu não lembro do último vídeo, se eu não me engano, teve uns caras que gemaram 2 milhões, eu acho, alguma coisa assim, não sei, não lembro de cabeça, mas se não foi do mundo, com certeza foi do Brasil, E foi o deles que gastou a bagatela de 1 milhão e 100 mil gemas, mano, 1 milhão e 100 mil gemas, vocês tem noção do que que é isso, meu amigo? 1 milhão e 100 mil gemas é muita grana, velho, é muita grana, se você totalizar todos, dá praticamente 2 milhões e 200 mil gemas, o que totaliza quase 50 mil reais, meus queridos, 50 mil reais, velho, meu Deus, É muito dinheiro, dá pra você comprar um, nem um carro popular, dá pra você comprar melhor que um carro popular, mano, é absurdamente bizarro o que o Mega Cavaleiro fez, mano, quem será que baterá o próximo recorde de 1 milhão e 100, mano? Vocês acham que alguém nesse Brasil ou no mundo vai bater mais de 1 milhão e 100 mil gemas abrindo baús? Comenta aí embaixo o que vocês acharam, se vocês acham que alguém vai bater esse recorde ou não, e é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, senta o dedo nesse like, se você é novo no canal, já aproveita pra se inscrever, aí embaixo no botão vermelho, é isso aí, te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal, é nóis, tamo junto!